Bom meus amigos, pessoal, eu estou aqui com uma, na verdade é uma caixa que fica acoplada em uma TV de plasma antiga da marca SEMP, uma TV de plasma 42, então além da televisão ela tinha essas caixas acopladas nas laterais, tem duas, uma de cada lado, aí hoje a gente vai trabalhar com isso aqui, a gente vai tentar fazer, montar aqui um som nessas caixas. Então ela é uma caixa, a Cruzado de Falantes daqui já foi com o tempo, a TV é muito antiga, né, foi tirado fora, né, então aqui só está a carcaça mesmo, então eu vou montar aqui nessa caixa aqui, vou colocar dois alto-falantes, né, de 4 polegadas, aqui, vou colocar uma aqui, outra aqui, e vou colocar no meio um tweeter pequenininho, né, aqui no meio, vou colocar uma placa toda completa, né, uma placa decodificadora com bluetooth, tudo, controle, vou montar um pequinho de bateria, porque as alto-falantes é bem, vai ser só a mesma placa, a placa já é amplificada, né, fazer um pequinho de bateria, e aí, o conector, e fonte, então eu vou, fica no vídeo aí, porque a gente vai montar um somzinho isso aqui pra gente, tá bom, aqui vai virar um som, tá, tá, bom, fica aí com a gente. Então tá aqui, pessoal, ó, vai montar aqui, isso aqui é umas TVs, saiu muito, umas TVs Toshibas, de plasma, lá como saiu as TVs de plasma, né, chegou essa daqui, então ela tinha, ó, uma caixa de som, tá aqui, ó, é, é, dá pra vocês verem, mas aqui tá aqui, a TV de plasma, né, ela tinha uma potência de 5 watts, RMS, uma impedância de 8 ohms, a gente agora vai, como não tem nada aqui dentro, né, a gente vai, já foi tirada aqui as caixinhas, os alto-falantes originais, a gente vai colocar, dois alto-falantes aqui, aqui, esse pequenininho no meio, a gente vai, além desses aí, a gente vai pegar e vai colocar uma, colocar aqui uma fonte também, precisa de uma fonte, né, a gente vai, isso aqui é uma alça de um mini system, tirado de sucata, a ideia desse vídeo aqui é reaproveitar coisas que é pro lixo eletrônico, a gente, ao invés de ser descartado no meio ambiente, a gente faz de tudo pra reaproveitar, então, o que é novo aqui, o que é novo aqui vai ser, par de alto-falante, o alto-falantinho aqui, o tweetinho, fonte nova, pack de bateria vai ser reaproveitado, bateria de notebook, tá, vai ser duas baterias de, a 18, 650, a gente vai montar um packinho, essa fonte aqui vai ser uma fonte de 9 volts, tá, não vai ser 12 volts, nós vamos usar aqui a plaquinha, plaquinha decodificador aqui, tá, ela já é amplificada, eu não vou usar amplificador, vou usar um capacitor de mil microfarazos por 16 volts, a gente vai colocar na entrada do decodificador, conector, conector pra fonte, pra conectar a fonte, e vamos começar o serviço, começar o trabalho, né, moçada, vamos começar a montar aqui agora, vou começar a arriscar aqui pra gente começar a trabalhar, vamos abrir isso aqui primeiro, né, pra gente poder trabalhar, deixa eu te limpar aqui pra gente começar a trabalhar bem, bem certinho, começar a soltar esses parafusos aqui, começar a tirar aqui, já volto pra gente abrir ele pra gente montar ele certinho, já soltado os parafusos, vamos abrir ele aqui, abrir ele bem e soltar ele aqui pra gente ver o que tem aqui dentro, pra gente poder abrir ele aqui certinho, opa, já abrimos ele aqui pra onde ele ia lá, né, aqui ó, aqui ó, aqui a gente já vê que tem um duto aqui ó, um duto aqui de ar, bom que não vai precisar furar, pra se fazer um duto de ar aqui, um dutor né, poder sair o ar aqui da, nossos alto-falantes, bom que dá pra gente colocar uma aqui e outra aqui ó, certinho, agora a gente vai pegar e arriscar isso aqui, vamos começar a trabalhar aqui pessoal, vamos começar a cortar bem certinho aqui, colocar ele mais pra cá aqui, deixar uma aqui, esse do meio a gente vai colocar ele mais ou menos aqui assim, começar a arriscar ele, canetinha aqui, deixar ele aqui nesse canto, se outro a gente vai colocar ele mais ou menos aqui, que eu vou deixar pra colocar a plaquinha aqui nesse canto, colocar aqui, ver se eu acho aqui, que eu vou colocar um, um indicador de carga aqui, vendo esse canto aqui, ficar ele certinho aqui, e vamos, riscar ele aqui também, indicador de carga, pegar aqui, pegar aqui agora, decodificador, a gente vai arriscar ele aqui, deixar ele mais ou menos aqui nesse cantinho, pegar essa caneta aqui, essa caneta é uma caneta que vocês usam pra escrever em CDs antigamente, mas ela, ela é muito boa, depois vocês cortam, vocês sempre tem que cortar essas plaquinhas codificador, vocês tem que cortar mais ou menos um pouquinho pra dentro, pra poder caber, pra poder soltar o lugar dos parafusos, tá vendo, vocês medem ela por total e corta, mas corta por dentro, corta sobrando pra dentro, depois vocês vão tirando a diferença pra encaixar a placa certinho, então agora a gente vai, pegar isso aqui, e a gente vai pegar e vai cortar isso aqui tudo certinho, tá, beleza, então aqui pessoal ó, eu vou furar, em cada cirquinho aqui eu vou furando com a furadeira, bem certinho, bem certinho, bem pequenininho, vou fazendo pequenos furinhos, depois eu vou pegar e vou passar o estilete, né, e vou limpar pra encaixar, mas vocês podem furar, você também pode usar tanto um ferro de solda desse, se estiver quente, sobrando, ele bem quente, vocês vão por ser prástico, vocês podem fazer o círculo certinho e depois ir perfurando, só que aí vocês vão estragar o ferro de solda pra soldar, ele fica suja muito, então vocês usam só pra cortar prástico, né, o ferro de solda, e deem um só pra você soldar os fios, eu vou usar a furadeira, porque eu não quero estragar, sujar aqui meu ferro de solda com, com prástico, né, porque eu vou usar ele pra soldar os fios, então eu vou fazer com furadeira, vocês podem fazer por micro retífica, tá, outra hora eu faço um com micro retífica, né, um aparelhinho igual a isso aqui, só que você usa aqui um disquinho de corte aqui, tá, é, esse aqui é uma furadeira, mas o outro é quase igual a isso aqui, só que é uma micro retífica e tem um disquinho de corte aqui, na hora que eu for abrir, fazer latinha, é, barril de chope, fazer caixinha de som em barrinho de chope, eu vou mostrar pra vocês a micro retífica, ok, então ó, tá aqui a furadeira que eu vou precisar pra furar os buraquinhos, vou, vou furar um buraquinho aqui pra nossa chave, é, a nossa chave tic tac aqui, que é o que liga, né, vai ligar o sistema, vou cortar aqui também o lugarzinho de colocar aqui o indicador de bateria, é, os três alto-falantes, o decodificador, o encaixe aqui ó, da fonte, onde vai a fonte, e vou cortar também aqui aonde vai encaixar a nossa, a nossa alça, da caixinha de som, tá bom, fica no vídeo aí, vou fazer, já vou, vou começar a cortar isso aqui, né, e vou cortar, deixar no canto, e vou começar a montar o sistema, e depois a gente vai começar lá, na caixa já montando o som pra gente finalizar, tá ok? então pessoal, a, vou colocar aqui um parafuso aqui, só pra segurar os alto-falantes, já tá cortado do outro lado, eu decidi colocar eles perto, assim, porque eu vou colocar a alça aqui, fica mais o peso direcionado pra coisa, né, e aqui como eu vou colocar, vou terminar de cortar aqui pra colocar a placa codificadora e tal, mas eu já ia explicar aqui pra montar, né, então esse fio aqui, ele é feito de, ver os conectores, ver um fone de, de, normal aqui, vem uma parte que vai na bateria, que é esse vermelho aqui, aqui vocês vão pegar, ó, o capacitor, você dá um capacitor de mil, microfaraz por 16 volts, o lado chanflado aqui, que é esse lado aqui, vocês vão colocar no lado negativo, e o que não tem nada escrito, vai ficar do lado positivo, então, aonde tiver esse sinal de menos aqui, ó, está pra mostrar pra vocês aqui, ó, ele vai ficar pro lado negativo, lado negativo do cabo, lado negativo, ó, fio neutro, tá, e o outro lado, do lado vermelho, tá bom, então lá, o lado positivo e negativo, então vamos ligar aqui certinho, esse aqui, dois alto-falantes, tá vendo aqui, ó, os alto-falantes, tá vendo aqui, ó, depois eu vou cortar aqui certinho, vou conectar aqui agora, deixar a parte daqui, vai na outra parte aqui, nessa parte aqui, vou colocar o conector, montar o pack de bateria aqui, no indicador de bateria, vou colocar ele aqui, a chave, liga e desliga, vou colocar aqui, vamos começar a montagem, tá ok, vamos lá meus amigos, começar a soldar aqui agora, só soldar esses fios aqui, pra gente começar a fazer o nosso, nosso sisteminha, né, aí vem pra cá, pegar mais os nossos fios, começar a soldar aqui, beleza, fica aí que a gente já vai voltar daqui a pouquinho, então pessoal, no andar do projeto, a gente opinou por colocar, pegar um parafuso, normal, e nesse esbarramento de LED TV LG, tem esses acrílicos aqui, que antes ia pro lixo, né, aí, eu aproveito tudo que é, que é lixo eletrônico, eu não jogo fora, eu não descarto, aí ó, tem ó, aqui ó, tem um, tem dois, tem três, tem quatro, são acrílicos, aí eu tiro eles aqui ó, vou tirar aqui só dois, pra vocês verem, e aí eu coloquei num, num eu coloquei cinco, e aí furei com a furadeira, aquela furadeira mesmo que eu mostrei no começo do vídeo, furei, e coloquei, até chegar aqui, parafusei, então isso aqui ficou o pé, ficou aqui, dentro aqui, furou aqui dentro, e ficou aqui a base, tá, então foi feito os pés, tudo com acrílico, tá bom, então a gente, foi o que a gente fez a, os pés, os quatro pezinhos, do nossa caixinha de som. Então pessoal, tá aqui, é, depois eu vou mostrar mais detalhado, então tá aqui os alto-falantes, já está do parafusadinho certinho, aqui tá o nosso pack de bateria aqui, tá vendo ó, ela ficou, ficou um pack, não coloquei com seis células, tá, tá com menos células, ela vai ser, não vai ser 12 volts, tá, ela vai ser alimentada com 9 volts, tá, fonte de 9 volts, e a bateria, é claro, ela é menor, ela é de 7.8 por aí, porque ela vai ser alimentada, por essa fonte de 9 volts, porém, ela é super necessitária, totalmente, aqui é uma, um decodificador, que já é amplificado, ele, entrega 25 watts, em cada, em cada saída, é, então, 25, 25, 50 watts, né, então, 50 watts, tranquilo aí, certinho, é, o twitter, eu sou dei um, eu sou dei aqui, deixa eu ver aqui, sou dei um capacitor, sou dei um capacitor, de, 4.7 microfarad, por 50 volts, no positivo dele, né, no positivo, pra poder ligar ele na caixa, pra ele não dar uma impedância, não dar problema de impedância, certinho, sempre faz isso, tá, é bom colocar, lembra que vocês vão colocar dois alto-falantes, que vocês vão colocar um tweeter, tem que colocar um capacitorzinho, separado, no twitter, no positivo, tem que colocar, eu coloquei aqui, 4.7 microfarads, por 50 volts, né, vocês podem colocar outro, tem outros modelos que dá pra colocar, conforme o seu projeto, você vai colocar um capacitor separado aqui, porém, nos alto-falantes, já tá aqui, e, então tá aqui a nossa placa modificadora, nossos dois alto-falantes, Tweetin, e, temos aqui o nosso pack, e aqui atrás, aqui nós temos aqui a nossa chave, Tic Tac, nós temos aqui, que é o botão, né, nós temos aqui, o, o, o indicador de carga, que eu falei pra vocês, aqui eu tenho o conector, né, que vai ligar, a fonte, né, os pezinhos já tá instalado aqui, aqui nós temos aqui a nossa antena, né, e aqui a gente fez um, um, um corte aqui, pra poder encaixar o nosso, o nosso suporte de, de pegar, né, segurar a caixinha, foi tirado de um som mini system da Toshiba também, tá, então vamos aí, agora eu vou mostrar mais detalhado, mais de perto pra vocês, como é que ficou aqui, depois a gente vai virar, né, já tá num paninho aqui, já pra não arranhar, tá vendo, depois a gente vai, parafusar certinho, vou mostrar pra vocês o que fiz, eu fiz mais uma adaptação, na, 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 eu coloquei umas grades, em cada alto de falante, só deixei no Twitter, mas agora os dois daqui, eu coloquei uma grade, eu vou pegar o que foi, como é que eu fiz, pra mim tirar, olha aqui, esse aqui é um, é um dissipador de calor, de placa-mãe de computador, da marca HP, aqui fica aqui o processadorzinho, né, e fica aqui uma pasta térmica, e fica aqui esse dissipador de calor, com ventilador, aí aqui ele tinha uma gradinha, que é exatamente a gradinha, que dá certo aqui, nesses alto-falantes, aí eu só não coloquei no meio, no, no Twitter, porque eu achei, eu achei assim, ele mais bonito, sem a gradinha, ele fica mais, no profundo, mais no fundo, né, e não precisou, mas aqui eu coloquei a gradinha, eu tirei daqui, tá, as gradinhas, depois que tiver que eu virar do outro lado, vocês vão ver, que beleza que ficou, um somzinho artesanal, tá, muito legal, coisa que seria por, seria descartado, vai ser reaproveitado, com muito carinho, muito amor, feito um artesanato, muito legal, então vamos lá, aqui ó, tá o conector aqui ó, que é o conector que tá aqui ó, tá vendo ó, ó, aonde vai a fonte, 9 volts, aqui tá aquelas pecinhas, que eu falei pra vocês ó, coloquei 5, 5, 5 pecinhas aqui de a, o, o divisor aqui, o refletor acrílico, da, TV de LED, é, LG, 42LY, então eu usei aqui o, o, os defetoresinho, né, o refletor, né, fica em cima dos LEDs, e fiz os pezinhos, né, coloquei o parafuso, uma porquinha, parafusei, bem certinho, tá, peguei uma cola aqui, uma cola, uma super cola aqui, só para segurar, para não voltar, não sair, aqui também eu coloquei ó, os mesmos pezinhos, lá foi com 5, e aqui foi com 4, para poder ficar bem certinho, olha aqui, tá vendo aqui, ó, ó, porque aqui tem 4, porque esse aqui tem um relevo maior, menor do que eu aqui, aqui já precisa de um relevo maior, é por isso que colocou 5 aqui, tá vendo ó, onde é que ficou parafusado aqui ó, tá vendo, os pezinhos, então essa parte aqui, vocês já entenderam, agora que eu coloquei os pezinhos aqui, você pode ver, eu coloquei uma porca aqui certinho, aqui tá o pack de bateria, aqui tá ó, o indicador de bateria, tá aqui embaixo, aqui tá o botãozinho, tá, o botão tic tac aqui, liga e desliga, tá aqui o power, aqui temos aqui os alto-falantes, que eu falei para vocês, tweetinho, na verdade é um alto-falante pequenininho, que tá funcionando como tweet aqui, aqui que eu fiz aqui, eu peguei numa plaquinha, mas você pode soldar direto no positivo, então aqui ó, tem um capacitor, aqui de sete pontos, de quatro pontos sete, cinquenta volts, quatro pontos sete microfaras, por cinquenta volts, você pode simplesmente soldar, igual aqui, você pode cortar, um exemplo, você pode pegar esse capacitor, pegar aqui ó, o positivo dele, coloca aqui, corta aqui esse fio, coloca o positivo aqui, e na outra ponta, você coloca o negativo, ele vai drenar, e você vai ligar em, junto com, com alto-falante, e não vai dar impedância, e aqui ó, na nossa placa codificadora, essa placa que tá vermelha aqui, tem o positivo, então eu peguei o capacitor, que eu já falei pra vocês, o lado chanflado, vai no negativo, pode ver que tá indo um fio preto aqui, e o lado positivo, vai no positivo, coloca embaixo, sempre que você pode também colocar aqui, no próprio fio aqui ó, você pode colocar, os lados chanflados, do capacitor eletrolítico aqui, negativo, e o positivo no vermelho, mas eu coloquei já soldado embaixo, eu gosto assim, fica mais bem feito, esses outros dois fios aqui, vermelho e preto aqui, é o RL né, o RL mais e menos, RL mais e menos, para um, para cada alto-falante, e o Twitter, é esse aqui, eu liguei individual, e o Twitter, você pode colocar, você pode colocar aqui ó, o Twitter no positivo, e pular aqui, e pegar o negativo daqui, ou você pode simplesmente pegar aqui, positivo e negativo, com esse capacitorzinho, que eu te falei aqui, eu coloquei numa placa aqui, para aproveitar aqui a placa, para não jogar fora, está vendo lá, que está entrada, que está saída, do mesmo que veio aqui, para o Twitter aqui, está vendo, certinho aqui, mas aí, você pode simplesmente soldar, mas eu coloquei a plaquinha, para não jogar, não descartar a plaquinha, que essa é a ideia do canal, está vendo aqui, então está aqui, é a placa codificadora, está aqui, ela é Bluetooth, ela é amplificada, é 25 cada canal, vai dar 50 watts, certo, não precisei de usar amplificador, nisso aqui, eu poderia usar um amplificador, ficaria até mais potente, só que aí, eu teria que melhorar o pack, bateria aqui, entendeu, e essa fonte, teria que ser uma fonte 12 volts, que esse codificador aqui, ele funciona de 5 volts, até 12 volts, tá, então, o som ficaria bem melhor, eu usufruia mais a potência, desses alto-falantes aqui, está entendendo, mas aí, no meu caso, eu quis fazer uma coisa, que dá para segurar tranquilo aí, 3, 4 horas, 5 horas, tranquilo, esse packzinho aqui, e, por quê? Porque ele vai consumir pouco, porque o que eu tenho aqui, que vai alimentar ele, é só aqui, ó, esse indicador aqui, que não gasta praticamente zero, e, coloquei aqui, a placa codificadora aqui, também, que vai, que gasta pouquinho, insignificante até, entendeu, então, esse packzinho aqui, vai aguentar tranquilo aqui, alimentado, quando para carregar uma fonte, 9 volts, e vai ficar um valor acessível, barato, isso aqui, eu vendo para rapaziada, do bairro aqui, que gosta de ter um bluetooth, para ouvir no celular, fica um somzinho, muito top, 50 watts, tranquilo aí, tá, e, bem prontinho, bem feitinho, e agora, eu vou, começar a parafusar aqui, para montar para vocês, como é que ficou, então pessoal, aqui, eu fiz um corte aqui, para poder caber, certinho agora, aqui a nossa, o nosso pegador aqui, a nossa alça, né, e agora, eu vou começar a montar, a anteninha, ficou aqui certinho, como mostrei no vídeo, aqui, eu vou colocar uma, uma manta, na verdade, é um, espécie de, de lã, né, eu vou colocar aqui, uma manta, de fibra de vidro, ela vai, vai melhorar, o nosso sistema de som, vou colocar aqui, vocês não precisam, preocupar com isso aqui, colar, vocês podem só colocar aqui, que ela vai, ela vai, deixar aqui, aqui já tem aqui, ó, uns buracos da outra caixa, quando era aqui, tem uns buracos, eu só furei aqui, para poder, virou um duto, né, virou um duto, tá vendo, então, essa caixinha aqui, ela não tem radiador passivo, né, ela vai ter só uns, dois dutos aqui, um perto de cada alto-falante, para tirar o ar, vai ter aqui, a manta, para poder, ficar um, um som, ótimo, e agora, eu vou fechar devagarinho aqui, e a gente parafusar, para vocês verem, o outro lado, como é que ficou, o espetáculo que ficou, então, vai ficar, parafusadinho aqui, certinho, vocês vão ver, que vai ficar uma coisa, muito show gente, fica muito show, agora, eu vou, apertar, certinho aqui, para vocês verem, como é que ficou, a nossa caixinha, está aqui, para não riscar ainda no pano, né, vamos fazer certinho, para ficar bem legal aqui, bem top, agora, eu vou começar, a parafusar, parafusar aqui, perto da alça, que aqui vai segurar, vai ser um parafuso aqui, e outro aqui, um no meio, vai segurar bem essa alça, e aí, vou fechar tudinho, e já volto com ela, toda fechadinha, para vocês verem, então, estou aí pessoal, terminando de fechar aqui, olha como é, que ficou aqui, a nossa alça, está vendo, tinha uma etiqueta aqui, dizendo que ela tinha, ela era, desconexor das caixinhas, né, coloquei aqui, uma etiqueta aqui, escrevi aqui, que a fonte aqui, é 9 volts, a potência 50 watts, aqui está o conector, certinho, aqui está o pegador, aqui está a anteninha, é, aqui está os pezinhos, como eu te falei para vocês, pezinho em cada canto aqui, tá, tá aqui, e, agora gente, vamos tirar aqui agora, para a gente, tirar esse pano, para vocês verem a surpresa aqui, que ficou, esse som, ó, já deu uma ligadinha, já ligou, você vira aqui, que ela, apertou aqui, o botão power aqui, vamos virar aqui, olha como ficou, a nossa obra prima, vou até abrir aqui, um pouquinho, para vocês verem, ó, ó, aqui ó, ficou em pé, ó, normal aqui ó, só segurar, ó, como ficou ela, com os pés, ó, ó, como ficou pessoal, a nossa caixinha, olha só, como ficou, o botão power, olha aqui ó, lembra que eu falei, que eu achei bonito, sem colocar a tela, olha aqui, onde que coloquemos a grade aqui ó, olha os alto-falantes, olha o nosso codificador, olha como ficou top, olha como ficou, uma coisa que seria descartado ó, ficou, agora a gente vai ligar ela, para ver como é que vai ficar, olha só, vou ligar ela aqui agora, para a gente ver como é que ficou ela, vamos lá, vou ligar aqui no botão, já ligou, acendeu o nosso indicador de bateria, aqui já está aqui via bluetooth, vai colocar aqui um pendrive, com músicas não autorais, e vamos ver aqui, como é que vai ser aqui, ó, 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 Ó Vou tirar aqui agora Vou trocar de passo Vou trocar de passo Vou tirar aqui pra vocês verem como é que ficou Olha aqui os pés dela Indicador Decodificador Anteninha Anteninha se quiser subir ela pra cima Baixar Olha como ficou A nossa caixinha Adaptador aqui Vou colocar a fonte Olha aí pessoal Como ficou show Ficar mais pra trás Só desligou aqui De boa Mostrar ela ligada Olha como é que ficou Ficou bem arrumadinho aqui Certinho Tirar aqui o pendrive Pra gente olhar aqui Então ela ficou uma caixinha Ficou muito boa Ficou muito diferente Vocês não vão ver uma outra dessa aí na internet Vocês podem procurar Com esse modelo feito Dessa aqui Essa aqui é a única É peça rara Essa aqui é a única Que vocês vão ver E a pessoa que adquirir Esse artesanato aqui Na minha lojinha Aqui na minha Comilho de oficina Vai ter privilégio De ter uma coisa Rústica Que ir pro meio ambiente Não vai mais Vai dar pra usar Vai ficar excelente Barra qualquer sonzinho Desses de marcas Aí pra mim não falar Aí não sei o que Labele né Pode ter certeza Tá Tranquilo Muito melhor Muito top Tá Essa caixinha aqui É uma Normal que o pessoal usa Tá Essa aqui ficou Três vezes Mais potente Do que essa Durabilidade Mais potente Do que essa E vai ficar Mais barata Do que essa Tá aqui Muito bem feita Pessoal Tá aqui Vou ligar aqui Normal Vamos ligar Aqui agora O nosso Pan Drive Tranquilo Oho Amor Amor Tchau, tchau. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom, cara. Esse tweet aqui deu um toquinho muito legal. Deu um som muito... Uma harmonia muito bom. Um som. Claro que no vídeo não dá pra ter noção o quanto ficou bom esse som, tá? Mas quem tá aqui, o quanto ficou bom esse som. Ó, vamos andar aqui. Pastinho. Muito legal, viu, pessoal? Muito bom. Fica no vídeo e a gente vai encerrar o vídeo já, já. Vermelho. Ó, meus amigos, então tá aí quem ficou aí dentro do começo do vídeo, tá? Vocês deixam um like pra gente, inscreve no canal, se dá um joinha e ativa o sininho. Sempre tem novidades, tá? Então, uma ideia aqui é a seguinte. Nem sempre a gente mostra o vídeo só consertando. A gente mostra me fazendo. E esse aqui foi uma ideia. Eu tenho outras ideias aí durante o decorrer do ano. Essa daqui é uma diferença. Tá aqui. Um... Um... Uma carenagem de alto-falante de TV de plasma da Toshiba. 42, né? Tem duas, uma de um lado, uma do outro, né? Aí eu peguei pra fazer isso aqui pra vocês. A outra, se parecer com outro projeto, eu posso até usar a outra carenagem. Mas, no momento, é esse aqui. Ficou aqui. Eu usei uma alça de um mini-system da Toshiba também. Coloquei aqui. Aqui eu coloquei aqui as grades aqui de inox aqui, cateada de protetor de um cooler, de processador de placa-mãe de computador, de PC. Coloquei aqui. Coloquei os áudio-falante, o TV, em placa de purificadora. Uma anteninha de radinho, que era desse radinho aqui, da onde foi tirada essa alça aqui. Eu aproveitei a anteninha. O indicador. O botãozinho, a encaixa lá da fonte, né? Então, ficou aqui, ó, tranquilo. Não precisou de amplificador. A própria, essa placa codificadora, tem dela amplificada já. Essa daí é amplificada, né? Duas saídas de 25. Então, 50 watts aqui. Ficou um sonzinho baratinho. Vou vender aqui pra algum jovem aqui, que com certeza vai gostar. Ou alguém quiser colocar na oficininha dele lá, ou no seu comércio. É diferente. Você não vai ver um outro igual. É peça única. Gente, som artesanal é diferente de som que se compra em lojas. É, eu monto sempre aqui no barril de shopping os sons, vários tipos, conforme o cliente pede. E nunca uma caixa é igual a outra. Todo um barril de som, ele nunca é igual a outra. Sempre diferente. E, às vezes, tem, aumenta a potência, tem menos potência. Às vezes, conforme o lote falante, o som é melhor. Tem umas que você, tem um som harmônico melhor que o outro. Então, nenhuma caixinha de som feita artesanal é igual a outra. Então, quem puder adquirir, adquira. Quem estiver na sua cidade, na sua região, vendendo um som artesanal, compra, porque é muito bom. É fácil a manutenção, tá? Deu defeito, é fácil. Tira a placa, coloca a placa. Ganha de 10 a 0, em qualquer outro tipo de som que você pensar aí. Não estou falando de som de grande porte, um som de acima, de 2 mil watts. Não está certo, nem estou longe disso aí. Mas, isso aqui é um somzinho básico, um somzinho que substitui uma caixinha na sua casa, um somzinho ambiente. Vocês concordam comigo que um somzinho em uma residência, num churrasquinho, 50 watts de som, dá para tranquilo, suple necessidade de qualquer pessoa. Então, está aí, uma caixinha de som, conserta sereno, simplificando a eletrônica em toda a tecnologia. Vamos ligar aqui agora para a gente ver. Vamos ligar aqui. Já ligou aqui. Ligador de bateria, está lá. O Bluetooth já está funcionando. A gente vai colocar um PanRiver aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí, Está aí, pessoal. Excelente. Se quiser mudar também, vocês podem mudar aqui, normal, não tem problema, tá? Certinho. Aê, pessoal. Aê, pessoal. Jóinha para vocês. Uou. Esporta, ó. Aê, ó. Aqui, ó. o somzinho. Aham. Aê, pessoal. Jóinha, aê. Tudo de bom para vocês, comunidade sempre, tá bom? Olha, pessoal. Dá um like para a gente aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.